A segunda temporada da série, Kibriz Saferedoro, será lançada no dia 15 de outubro, sexta-feira, na emissora TRT1. Lembrando que na primeira temporada, a série tinha o nome de Bizi Malar Kibriz. O elenco da nova série, Elkzan, comemorou o aniversário da protagonista da produção, a atriz, Sevida Arginjin. A série Soniaz será finalizada no episódio 26. A série Jimiz Danbiri foi cancelada. A produção será finalizada no episódio 6, devido a baixa audiência. As gravações da nova série, A Nova Ourself, foram finalizadas essa semana. O lançamento está previsto para 2022, na plataforma digital Netflix. As atrizes, Bansu Soral, Buxilá, Develê e Melissa Chenouço, serão as protagonistas da nova série, Tatle Kuchuk e Alain Dilar. Os atores, Irã Havadiolo e Eigin Aykurek, serão protagonistas da nova série, Katchesh, que será exibida na plataforma digital Disney+. O ator, Shatay Lussoy, que será protagonista da nova série, Yalit Csakhan, vai receber por episódio 450 mil liras turcas, além de uma parte das vendas da série para o exterior. O ator vai receber um dos maiores salários da TV turca. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Tchau! 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 Tchau!